Eu não vejo a favela, ela joga rabita na cara dos cria Mina bandida, ela joga rabis que ainda gosta da minha putaria Cheia de maldade, na base você sabe Se tu quer sacanagem, vem reburrando por cima Ela vem com a bunda, ela gosta muito desse jeito E chega, sei que tu é malvada Joga essa rabia, vem esquentando o clima Tô jogando muito, mina absurdo Mostra a maquinha de fita, não te dou moral Mas se for com a tropa, te levo pra gringa De primeira classe, te deixa à vontade É só tu proter que eu disse, cês tão Drop that look Haven't seen a girl like, not before The way you move your body make me wonder I saw her body and I wonder how she got it In the favela, I'm maxing, hit me with the molly I got a weakness for them galgen with them crazy eyes Shout out Brazil and all my people, that's a crazy life Ela vem com a bunda, ela gosta muito desse jeito E chega, sei que tu é malvada Joga essa rabia, vem esquentando o clima Tô jogando muito, mina absurdo Mostra a maquinha de fita, não te dou moral Mas se for com a tropa, te levo pra gringa Drop that look Haven't seen a girl like, not before The way you move your body make me wonder The way you move your body make me wonder The way you move your body make me wonder